Oi, seus bonitos, tudo bem? Então, tô aqui de volta, tô com mais um outro vídeo hoje bem legal, vou tá fazendo esse vídeo em especial aos inscritos que ficam falando muita coisa comigo que eu não gosto, tá bom? Porque tem alguns inscritos que ficam fazendo piadinha e eu não gosto de certos tipos de piadinha, então vou tá pisando em vocês, ó, vou tá usando esse tênis aqui, ó, eu já tô preparada pra pisar em vocês, tá bom? Ó, esse barulho que vocês estão ouvindo é a Vitória, ela tá aqui atrás, né, Vi? Eu fiz também, gente, a tag da gigante, respondi mais perguntas e eu vou tá deixando um link aqui, e eu espero que vocês gostem também. Ó, tá vendo isso aí, ó, é pra vocês que ficam falando, que ficam fazendo comentário, ó, fazer assim, ó. Deixa eu tirar o tênis aqui agora, vou ir descalço, ó. Tá vendo? Aí, ó, com o calcanhar, ó, a pontinha do dedo, ó. Olha aí, ó, então vocês não importam, viu? Gente, eu falei sério, eu espero que vocês me poupam nos comentários, porque tem certos comentários aqui, né, eu já pensei até em deixar, em deixar os comentários tudo fechado por causa de vocês, né, porque eu faço meus vídeos de boa aqui, e eu espero que vocês interagem, mas, assim, que tenham bom senso nas perguntas, né, nos comentários, porque é tudo que um youtuber deseja. Entenderam? Ó, satisfeitos? Então, foi só um videozinho pequenininho mesmo. Tchau, tchau.